Eu não ia comentar nada, mas quando ele falou uma defesa forte, ganha esse campeonato, meu coração até acelera. Tadinho, Dugão. Meu Deus do céu, meu Deus. Hoje é hoje, meu filho. Nossa, não era como eu tenho que relembrar aqueles dias de domingo à noite, jogo contra a Ponte Preta do Cruzeiro, com o Mano Menezes, colocando um time que a gente não entendia nada, com aquele freio de mão puxado, que não dava um chute a gol, ficava esperando a Ponte Preta, irmão. Oh, meu Deus do céu, haja coração. Mas o meu desejo é que realmente eu esteja errado, Bebel. Eu nunca quis tanto estar errado como nesse momento agora, sabe? Eu queria muito estar errado. Mas calma que não vai acontecer os jogos de domingo à noite, mas aqueles de sexta-feira, de 19 horas, quanto segue o Sampaio Corrêa e o CSA, vai acontecer. A carinha do Dugão, hoje ele não quer nem rebater os meninos. Ele está igual o Filipão, Bebel, ele está bravo. Tá, não, é tadinho, ele está incrédulo, ele não quer nem rebater vocês. Não, é que é o seguinte, Fael, ele faz o papel dele, legal, veio aqui, provocou, eu estou ignorando porque eu estou meio pé da vida mesmo com esse negócio do Zé Ricardo, pé da vida mesmo com esse negócio do Zé Ricardo. Mas o Arthur e o Toledo, meu amigo, é aquele negócio, foi uma coisa que o Sobres falou uma vez, time pequeno geralmente é chato mesmo, não ganha nada, não conquista, não vai em cima, não confronta, não briga. Então quer ter uma notoriedade, então fica conversando, vai jogar Série B e tal, meu amigo, 30 de setembro, gente, guarde essa data, dia 30 de setembro, um sábado, vai ser o clássico, nós vamos acabar com o final de semana do Cruzeirense. Nossa, deixa eu guardar essa data também, eu acho que tem que ser a maior aposta de todos os tempos da bancada, porque eu nunca vi um jogo, um clássico, ser assunto com meses, semanas antes, Bebel. Então tem que ser a aposta mais pesada, lembrando que eu cobrei que é a aposta do Toledo, o Gal também me deve um do clássico. Mas eu não vou ficar aqui também falando assim, ó, tô devendo uma aposta, eu tenho que pagar, eu não vou ficar fazendo isso. Agora vocês, vocês estão trazendo um clima pra esse jogo, que pro Cruzeirense, meu amigo, é um jogo absolutamente normal. Não existe clássico entre Cruzeiro e América, não existe clássico entre Cruzeiro e América. Realmente, Bebel, é um jogo absolutamente normal, porque o América vai ganhar, e ganhar do Cruzeiro ultimamente é normal. O único time que tomou de 4 do Cruzeiro nessa competição, até o Dourado e o Gilberto fizeram gols em vocês. Nós vamos fazer esse pré-aposta, esse pré-clássico, que o Fael tem razão.